Fala, cartoleiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Allsport, mais um vídeo em dicas de cartola, dessa vez pra rodada de número 3. Uma breve explicação do sistema de valorização e várias dicas com muitas estatísticas de jogadores por posição, com mínimo pra valorizar, estatística dele, do seu time, do confronto que ele tem pela frente, indicações de capitães, jogadores um pouco mais ousados pra rodada e, é claro, um time base pra imitar. Tudo isso e muito mais você vai encontrar aqui no vídeo, então bora pra intro, bora pro vídeo, bora pro que interessa! Bom, cartoleiro, pra essa rodada você precisa saber que o sistema de valorização está se estabilizando. Não vai ter mais uma variação tão grande quanto na primeira e na segunda rodada, tá? E você precisa saber também que o sistema de valorização é exclusivo de cada rodada. Não interessa se o jogador está fazendo o seu primeiro jogo na terceira rodada, ele não vai ter o sistema de valorização da primeira rodada, que era multiplicar por 40%, basicamente, pra saber quanto que ele precisava pra valorizar. Não é assim! Não interessa se ele vai estar fazendo o segundo jogo nessa rodada, ele não vai ter o sistema de valorização da segunda rodada, que era escalar os valorizados. Aqui, o sistema é basicamente escalar os jogadores que estão precisando de pouco pra pontuar, mas que tem ótimos jogos interessantes pela frente, pouco pra valorizar e tem ótimas tendências de pontuar. Tem jogo bom pela frente, focando em pontuação e também que não pontuaram muito bem na última rodada. É basicamente o que vai ser daqui pra frente, tá? Com essa rodada ainda sendo um pouquinho diferente do que a gente vai ter daqui em diante, que ainda tem uma variação um pouquinho maior, mas é basicamente fugir dos caras com preço muito alto, dos caras com confronto que não são muito interessantes, fugir dos grandes riscos. Ainda não é a hora de arriscar bastante, a partir da próxima rodada já vai ficar um pouquinho mais interessante pra isso, tá? Mas pra essa rodada você vai ver várias indicações de jogadores aqui que pontuaram baixo na última e que tem o mínimo pra valorizar bem baixinho pra pontuar nessa rodada, beleza? E pra valorizar também, é claro. Vamos começar com os goleiros então, Felipe Alves do Fortaleza, custando 5,34 dentro de casa recebendo o Sport e tem a seguinte estatística. Sport já cedeu 8 pontos para goleiros até aqui, ou seja, boa média de 4 por jogo. Felipe Alves sofreu apenas 9 gols em 22 jogos na temporada, 0,40 por jogo, uma média baixíssima. Mínimo pra valorizar, 2,10. Esse mínimo pra valorizar é retirado do site Guru do Cartola ou também do Olheiro FC. A gente recomenda esses dois portais pra você poder checar o mínimo pra valorizar de vários jogadores, é muito fácil, tá? Vamos pro goleiro John do Santos, dentro de casa recebendo o Juventude custando 4,72. Juventude já cedeu 7,5 pontos para goleiros até aqui, 3,2 por jogo. Com o SG e 3 defesas, John conseguiria uma boa valorização e pontuação. Juventude vem de 3 jogos sem vencer na temporada, fora de casa já são 6 partidas sem vitórias. Mínimo pra valorizar, 1,80. Richard, do Ceará, que visita a Chapecoense, tá custando 3,86. A Chape é o quinto time que mais cedeu pontos para goleiros. Richard vive grande momento na temporada, tendo sofrido 16 gols em 22 jogos. Ele saiu com o SG em 11 partidas, justamente metade dos confrontos. A Chape vem de momento ruim na temporada, vencendo apenas 1 dos últimos 7 jogos. Não marcou gols em 2 dos últimos 4 confrontos e foi eliminada na Copa do Brasil para o ABC. Mínimo pra valorizar, 1,40. Laterais, Felipe Luiz, do Flamengo, dentro de casa recebendo o América Mineiro e custando 5,36. O América é o time que mais cedeu pontos para laterais. E depois de sofrer gols por muitos jogos seguidos, o Flamengo não foi vazado nas 3 últimas partidas da temporada. Felipe Luiz tem média de 3 desarmes por jogo em 2021, além de apenas 0,8 faltas por jogo. Mínimo pra valorizar, 2,80. Agora, Tinga, do Fortaleza, custando 5,18. Com ele em campo, seu time foi vazado apenas 6 vezes em 17 partidas, dando uma média de apenas 0,4 gols sofridos por jogo. Agora, atuando como zagueiro, o Tinga ainda conseguiu dar uma assistência no último jogo, válido pelo Brasileirão. Alternativa bem barata e que pode conseguir esse G. Mínimo pra valorizar, 2,50. Felipe Jonathan, do Santos, custando 6,79. Em 33 jogos no Brasileirão 2020, Felipe Jonathan teve ótima média de 1,82 desarmes por jogo. Apesar da oscilação defensiva do Santos, a equipe não sofreu gols em 3 dos últimos 4 jogos na Vila Belmiro. É uma das principais armas ofensivas do Santos em 2021, líder de assistências do time, com 3, além de outros 2 gols marcados. Já possui média de 2,5 desarmes no Cartola FC 2021. Mínimo pra valorizar, 2,30. Bora lá pros zagueiros, então, começando com o Titi, do Fortaleza, custando 7,36. Titular absoluto com voz voa da Titi, marcou gol na última rodada. Com ele em campo, o time saiu com o SG em 4 das 7 partidas disputadas. Titi desarmou 4 vezes em 2 jogos, além de ter sofrido 3 faltas. Mínimo pra valorizar, 3 pontos. Agora, Lua Pérez, do Santos, custando 4,14. Vive boa fase e vende uma assistência na última partida da equipe. Nos últimos 5 jogos em casa, Lua Pérez teve SG em 4 deles. Mínimo pra valorizar, 1,20. O Ilharão, do Flamengo, custando 11,07. América é o segundo time que mais cedeu pontos para zagueiros. Não marcou gols em 5 dos últimos 6 jogos da temporada e não venceu nenhum dos jogos nesse período. Em seu único jogo no Brasileirão, Arão errou apenas 3 passos, desarmou uma vez, teve 1 FD e conquistou SG. Leva poucos amarelos, apenas 2 em 15 partidas na temporada. Mínimo pra valorizar, 4,90. Bora pros meias agora. A Convina, do Ceará, custando 15,99. Foram 13 gols e 9 assistências somente no Brasileirão 2020. Na temporada 2021, já tem voltado a seu ritmo normal. No Ceará, ao ser o líder de assistências com 4 e o segundo jogador com mais participações diretas com 8. Nos últimos 7 jogos, a Chape foi vazada em 100% dos confrontos ao levar 14 gols. Além de ser caro, precisa de uma pontuação razoável pra valorizar. Então escale a pena se você tiver bem de cartoleta, já tiver na casa ali dos 125, tá? Mínimo pra valorizar, 6,50. Lucas Crispim, do Fortaleza, custando 6,83. Meia de origem, Crispim está atuando como ala esquerda no Leão, tendo bastante liberdade de se movimentar. Com 6 assistentes da temporada, Crispim é o líder em passos para gol do Fortaleza. As últimas 4 assistências vieram em cruzamento, sendo 2 delas nas últimas 2 partidas. Já possui 6 desarmes e 3 faltas sofridas no torneio, pontuando bem, sem scouts decisivos. Mínimo pra valorizar, 4,10. Ótima opção pra rodada, hein? Fica de olho. Giamota, do Santos, custando 10,96. Está atuando como segundo volante no Peixe e tem crescido na posição. É o segundo jogador com mais desarmes no campeonato. Já são 8, além de um bom número de faltas sofridas, são 6. Tem batido faltas e escanteios em algumas oportunidades, podendo cruzar algumas bolas que podem gerar assistências. Meia de origem, pra valorizar, 4,40. Agora, Rodriguinho, do Bahia, dentro de casa, recebendo o Internacional, custando 4,57. Ele já possui 6 gols e 5 assistentes na temporada, sendo um dos meios que mais participa de gols no futebol brasileiro. Internacional vem de uma derrota por goleada fora de casa no Brasileirão contra o Fortaleza. E o time tem cedido muitas chances e exigido pouco para o adversário furar as redes. Apenas 6 chutes, pra ser mais preciso. Bahia é o time que possui o segundo melhor ataque da temporada 2021, com 61 gols. Já é um dos melhores ataques do Brasileirão, com 6 gols marcados em duas rodadas. Mínimo pra valorizar, 2. Bora pros atacantes, agora começando com Pedro, do Flamengo, custando 12,67. Ele possui 9 gols e 2 assistentes em 9 partidas como titular na atual temporada pelo Flamengo. É o vice-artilheiro do elenco. Além disso, deixou sua marca na seleção olímpica, marcando 3 gols em 2 jogos. Precisa de apenas 3,8 chutes pra marcar um gol e acerta em média 67% das suas finalizações. Vive ótima fase. Mínimo pra valorizar, 5,50. Agora Marinho, do Santos, custando 18,16. Mesmo sem ainda estar no nível da última temporada, Marinho já se tornou líder em participações diretas do Santos na temporada, com 4 gols e 3 assistências. Segundo jogador que mais sofreu faltas, 10,5 de média, portanto vai continuar sendo muito caçado em 2021. É uma máquina de pontuar no Cartola, mesmo com o pênalti perdido, Marinho já possui média de 5,3 no game, tendo tudo pra pontuar mais nessa rodada. Mínimo pra valorizar, 6,3. Robson, do Fortaleza, custando 12,88. No Brasileirão, possui um gol e uma assistência. Na temporada já são 6 gols e 5 assistências, sendo líder de participações diretas da equipe. Já sofreu um número alto de faltas, são 6, além de 2 finalizações pra fora e 2 desarmes. O Sport vem de 4 jogos seguidos, sofrendo gols, e o Fortaleza marcou gols em 7 dos últimos 8 confrontos. Mínimo pra valorizar, 4,4. Agora Luiz Adriano, do Palmeiras, no Clássico contra o Corinthians, custando 10,04. Tem um desempenho histórico incrível contra o Timão. São 6 jogos contra o rival desde 2020. São 5 gols e uma assistência. Precisa de somente 70 minutos pra participar de gol. Marcou gols nas últimas 4 partidas contra o adversário. E o Corinthians não vence o Palmeiras a 7 partidas, sendo que o time palestrino anotou 10 gols nos últimos 4 confrontos. Mínimo pra valorizar, 4,10. Bora pra técnicos agora. Rua Pablo Vosvoda, do Fortaleza, custando 7,92, 2,90 pra valorizar. Ferrando Diniz, do Santos, custando 4,96, 1,90 pra valorizar. E Guto Ferreira, do Ceará, custando 7,68, 2,40 pra valorizar. Capitães Marinho, do Santos, Pedro, do Flamengo e Vina, do Ceará. Jogadores extras. Goleiro Jailson, do Palmeiras, custando 3,72, 1,50 pra valorizar. Aderal Mateuzinho, do Flamengo, custando 4,3,20 pra valorizar. Zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio, custando 9,40, 8,40 pra valorizar. Meia Rafael Veiga, do Palmeiras, custando 9,94, 3,30 pra valorizar. E atacante Ferreira, do Grêmio, custando 11,8,80 pra valorizar. Time pra rodada 3, o Seleção CFD tá aí na sua telinha. Richard, do Ceará, Felipe Luiz, do Flamengo, Felipe Jonathan, do Santos, nas laterais. Titio, do Fortaleza e o Luan Pérez, do Santos, formando o sistema defensivo. Crispim, do Fortaleza, no meio de campo, junto com o Rodriguinho, do Bahia e Vina, do Ceará. No ataque, Pedro, do Flamengo, Marinho, do Santos, como capitão e Robson, do Fortaleza. E o nosso técnico é Fernando Diriz, do Santos. Preço, 103,57, pontuação total, 99,40, pontuação na última, 57,25. Cartoleiro, não esqueça que todos os jogadores indicados aqui estavam prováveis no momento que o vídeo tá sendo gravado, nesse momento agora. Mas no momento que você tá assistindo, algum jogador pode ter saído do provável, tá? Então não se assuste se por acaso você souber a informação de que algum jogador é Ah, mas fulaninho não vai jogar, você indicou ele. Bom, tô indicando sexta-feira de manhã, você pode estar assistindo sexta-feira à noite, sábado de manhã, as notícias mudam a todo momento, tá bom? Então por isso que eu falo, tem que seguir a gente nas redes sociais. Siga o CFD, Cartola FC Dicas, ou CFD Dicas de Cartola no YouTube, você acha a gente facilmente. No Instagram, CFD Oficial. Twitter, CFD Underline Oficial. E o meu perfil pessoal é CHFilho Underline. Seguindo a gente nas redes sociais, você consegue acompanhar as notícias em primeira mão e não vai ter dúvida de quem vai jogar ou não. Nossa página no Twitter, mais de 170 mil seguidores, vai fazer parte também. Não esqueça também de se inscrever no canal do UOL Esporte, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar a publicação se você estiver vendo pelo Facebook, que ajuda demais. E pode deixar tudo aí que você quiser nos comentários, que a gente lê todos os seus comentários e responde alguns pra vocês. Beleza? Valeu? Bora mitar. Forte abraço e... Tamo junto.